Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pilotando Fogão. Hoje, nós vamos fazer um lanche que você vai querer fazer ele todos os dias. Porque é muito fácil, rápido de fazer, você não vai querer mais comprar pão. E mais, se você quiser impressionar alguém que vai na tua casa, essa é a receita. Nós vamos usar aqui duas coisas. Se você não tiver uma, você vai ter a outra. Eu tenho essa aqui, olha. É uma máquina de fazer waffles. Mas se... Ah, eu não tenho máquina de fazer waffles. Você pode fazer na sanduicheira. Vamos começar a receita? Eu sempre quis tentar uma coisa. Vamos ver se eu vou conseguir. Acabei quebrando a gema do ovo. Mas está valendo. Um dia eu consigo. Vamos bater um ovinho aqui primeiro. Vamos acrescentar uma colher de sopa de manteiga. Aqui eu estou usando margarina, porque eu não tenho manteiga aqui. Não tem problema, tá? Mas se você tiver manteiga, vai dar um gosto diferente na sua receita. E nós já vamos colocar aqui um copo de 200 ml de leite. Vamos misturar isso aqui até dissolver essa manteiga. Dissolveu bem aqui? O próximo ingrediente é deixar o seu like. Pessoal, essa receita aqui é maravilhosa e merece o seu like. Merece o seu compartilhamento também. Sabe? Deixa eu apoiar aqui. Compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai gostar dessa receita. Sua prima, sua tia, sua avó, sua mãe. Vai gostar, eu tenho certeza. Vamos para o próximo ingrediente? Um copo de 200 ml de farinha de trigo. Se você quiser peneirar essa farinha, você pode. Eu não vou peneirar não, porque eu estou com pressa. Vamos misturar aqui. Nós já podemos colocar o sal também. Vou botar uma pitadinha de sal aqui. Lembrando que o sal é a gosto. Não precisa botar muito sal, não. Vamos misturar bem. Olha como é que está ficando a massa. Arthur, eu não como farinha de trigo. Não gosto. Você pode fazer com amido de milho. Tá bom? Não vai dar o mesmo efeito que a farinha de trigo, mas não fica ruim. Tem essas fatias aqui de presunto. Eu vou cortar elas em cubinho. Lembrando que o presunto é a gosto. Se você quiser botar pedacinhos de bacon, você pode. Se quiser botar linguiça, você pode. Calabresa, né? Fica a critério. Vou dar uma misturadinha. Você pode botar o queijo. O queijo é a gosto também. Eu tenho o queijo fatiado aqui. Você dá uma picada aqui só para facilitar na hora de você misturar. Vou botar umas três fatias aqui. Não precisa botar muito, não. Ó. Quantidade de queijo. Você vem, dá uma misturada. Olha como é que está essa massa. O queijo você pode partir grosseiramente. Não tem problema. Porque ele vai derreter. Aqui, eu gosto de colocar um pouquinho de orégano. É a gosto. Mistura um pouco. E o último ingrediente é o fermento. Uma colher de café bem cheia. Vamos envolver o fermento aqui. Não precisa bater nem nada. E está pronta a nossa massa. Eu vou usar aqui a nossa maquinazinha de fazer waffles. Mas, você pode usar o toaster, como eu falei para vocês. Tá? Vamos pegar uma concha. Ó. Uma concha generosa aqui. Vamos colocar aqui no meio do toaster. De waffle. Vamos fechar. Vamos ver o que acontece aí. E depois de por volta de seis minutos no toaster, na máquina ali de waffle. Desculpa, gente, que a calopsita está gritando a beça. Fica desse jeito. O que vocês acharam? Lembrando, de novo, que vocês podem fazer na sanduicheira normalmente. Só não vai ficar com esse formato, né? É óbvio. Mas, fica gostoso igual. Olha só isso aqui. O que vocês acharam? Maneiro, né? E fica maravilhoso também. Espero que vocês façam. Se vocês fizerem, me avisa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, gente. Agora dá licença, que eu vou tomar um cafezinho com essa delícia. Tchau, tchau.